Canal Dublo Imitando apresenta... Vai Brasil, dá um show! Leva a bola na rede! Qual foi sua maior decepção no futebol? Foi a peia da Alemanha no Brasil na Copa. Vai querer relembrar essa vergonha mesmo, Chicó? Mas desgraça só pra esta grande, João. Eita, time chibata! E não tinha nem Thiago Silva nem Neymar. Foi mesmo, João. O menino Ney levou uma ajoelhada bem em cima do carnegão. Colombiano safado. Mas carnesseiro mesmo foi esse time aí, Chicó. Dá medo só de olhar pra eles. E tu tem medo de olhar pra macho, hein? Caba frouxo! A única coisa positiva nesse jogo foi o caro-coroa que Davi Luiz ganhou. Mas também foi só pra escolher qual rede que ia balançar mais. Calma, vamos confiar, vamos confiar! E começa o abate! Valei, meu padrinho, padrinho Ciso! Agora se liga nesses ataques do Brasil que vão ser mais raros que figurinha de Pelé no alvo da Copa de 70. Aí veio o primeiro gol. Foi ainda não, Chicó, tenha calma. A bola explodiu, foi no Zé Golinha do outro. Arrocha que ele perdeu. Agora sim, foi o início de La Peia. Não vai subir ninguém! Miller fez 1x0. Leve gol! Aí teve esse lance duvidoso em Marcelo, mas ainda não tinha nem vá. Mas pegou na bola primeiro, João. Então segue a Peia. Aí não demorou quase nada e já veio o segundo com o close. Leve gol! Marcelo ainda escorregou no lance. O time todo parou, feito um louvadeu, João. E agora, Chicó? Peia de novo, solta o Frozen. Leve gol! E aí saindo de um gol e mostrando o outro. Leve gol! Só lembro de Galvão falando. Virou passeio! É, amigo. Acha coração! Tá quanto, Chicó? Já contei bem uns oito. Leve gol! Acabe esse primeiro tempo, pelo amor de Deus! É, vamos aproveitar e tomar uma aguinha, Chicó. Se não, vai faltar gol, amor. Ei, você! Poderá ter sucesso! E tem mais! Usando o meu código que está aparecendo na sua tela, o valor que você depositar, você ganha em dobro! Deposite 40 reais e receba 80! Então não perca tempo! Clique no link e conquiste uma renda adicional! Eu já sou o binomista! E você? Vai lá, Galvão! Autoriza o árbitro! E esse foi o melhor lance do Brasil no jogo! E foi do craque, Fred! Meteu uma joelhada perigosíssima na bola! Mas tu é ruim, João, dizer que aquela foi a melhor jogada da seleção! Teve uns ataquezinhos até marromeno, velho! Mas também esse goleiro só podia estar à base de cuscuz com charque e tapioca com coco! Não passava nada nesse infeliz! Júlio César não deixou barato e fez essa defesaça! O coitado só tinha foto pegando a bola no fundo da rede! Pelo menos se deu bem nessa! Sou o maior artilheiro das copas! Te pego na saída, viado! E pra quem já estava com saudade da musiquinha... Leve gol! 6 a 0! Era tanto gol que Filipão ficou zarolho! Trocou tanto zóio que nem viu o sétimo! Leve gol! Júlio César! Agora aquele momento que você está mais castigado que livre de criança no fim do ano E consegue fazer o gol de honra! Diminui um pouquinho a vergonha, Chico! E ficou nisso, João! 7 a 1! Já tá bom, né? E tu quer ver P maior que essa, homem! Eu só não consigo entender! No futebol, o juiz não para o jogo! Eu assisto o MMA há 6 anos! E lá o juiz... Ele para a luta! Quando tem um só apanhando! Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram!